Música No dia 10 de novembro será inaugurada a Ponte Maputo-Catembe. Foram construídas duas portagens na Catembe e na Bela Vista. A Ponte Maputo-Catembe é um dos poucos grandes empreendimentos a ser erguidos após a independência. É a maior ponte de África com um vão suspenso e está entre as 60 maiores do mundo.